Quer descobrir as grandes tendências para o agronegócio 2022 na voz de especialistas do setor sem sair de casa? Não perca o maior congresso gratuito com o melhor do agro e 100% online. A gente te espera de 1º a 3º de dezembro com as melhores palestras e um show de encerramento. Inscreva-se pelo site congresso.agro2.com.br. Não fique de fora! Inscreva-se no canal!